A travesti que se envolveu em uma confusão com um homem no centro de Londrina, ontem à noite, ficou presa por roubo, tá? A informação foi confirmada pela polícia. A vítima teria sido abordada para um assalto, né, que terminou com o carro quebrado. Essa frase também ficou bastante interessante, né, de ler. Mas roda a batalha que a gente vai entender melhor. O Corsa ficou com os vidros e retrovisor quebrados. A confusão aconteceu na noite de terça-feira de Carnaval, nas proximidades da Avenida Leste Oeste. O veículo foi danificado por uma travesti, que foi detida pela PM. A travesti informou que a briga foi motivada após um desacordo. Já o rapaz, que preferiu não gravar a entrevista, alegou que havia estacionado o carro na rua e foi surpreendido por uma tentativa de assalto. O acionamento foi por parte de terceiros ali. Inicialmente, relataram que havia ocorrido um disparo de arma de fogo e, na sequência, que havia ali um homem e uma travesti brigando na via pública. Então, no atendimento, houve a abordagem ali de ambos. O homem relatou que havia sido vítima de um roubo, que ele teria parado o veículo ali para atender o celular. Quando essa travesti se aproximou com um porrete em mãos, deu voz de assalto, pegou 150 reais dele e tentou dar partida no seu veículo, na intenção de roubá-lo. Ele, como forma de defesa, teria pego uma pedra e atirado através do vidro, tentando acertar essa travesti para impedir o cometimento do crime. Por outro lado, ela afirmou que havia feito um programa com esse homem, que por duas vezes tentou fazer o pagamento no valor de 32 reais na maquininha de cartão e foi recusado. E, por conta disso, acabou gerando essa discussão e essa briga ali em via pública. De qualquer forma, houve a abordagem ali. Nela foi encontrado 150 reais, o valor que batia ali com o alegado por esse homem. E, por conta disso, os dois foram encaminhados para apreciação do caso pelo delegado de plantão. E a travesti acabou sendo autuada em flagrante, ficando recolhida aí no estabelecimento prisional. O proprietário do carro informou que o prejuízo foi de aproximadamente 1.800 reais com consertos. Vizinhos ficaram assustados com a gritaria e agressões no meio da rua. Várias viaturas foram até o local para controlar a situação. Esse relato inicial de disparo de arma de fogo, nós tivemos, né, num passado recente, um homicídio ali praticado contra uma travesti. Então, acaba tendo cuidado com a segurança não só das equipes, mas de terceiros que possam estar na via. Mas, felizmente, a situação foi controlada rapidamente e houve devido encaminhamento da situação. As ruas da região, principalmente à noite, são utilizadas por travestis para negociar programas sexuais. A atitude não é proibida, mas a PM ressalta que se populares presenciarem alguma situação irregular, devem denunciar. Qualquer crime, seja ele dessa natureza, contra o patrimônio, ou qual é o outro delito, atentado violento ao pudor ali, pode ser feito acionamento, deve ser feito acionamento da Polícia Militar através do 190, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.